Oh mulher você é linda, és a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém O abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você, vem amando o tempo a paz Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro É enfeite lindo demais Oh faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra os seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra te ter em meu traço Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu essa beleza Tão branca e grande e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com bem Eu vou bater apaixonado Quero estar sempre ao seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da grã Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Vem amor, me dê a mão Legenda por Sônia Ruberti